Para aceder ao seu menu semanal, toque no ícone Menu de Navegação e, em seguida, em Menu Semanal. Adicionar receitas ao seu menu é muito simples. Se estiver a visualizar uma receita, toque na seta que se encontra no canto superior da receita. Em seguida, toque em Adicionar ao Menu Semanal. Se estiver na página Receitas, toque na receita que pretende adicionar ao menu, até mesmo a ficar selecionada, aparecendo a miniatura da imagem da receita. Em seguida, arraste-a para o dia do menu pretendido que se encontra na barra inferior da aplicação. Pode adicionar notas às suas receitas ou escrever outras receitas que não estejam na aplicação. Para tal, selecione o dia no calendário. Clique no ícone da nota, escreva a sua nota ou receita e toque em Guardar. Para retirar receitas do seu menu, toque na receita até esta ficar selecionada e arraste-a para cima. Para eliminar notas do seu menu, abra a nota, elimine o conteúdo e toque em Guardar. Pode partilhar o seu menu, enviando-o por e-mail ou imprimindo. Para abrir as funcionalidades de partilha, toque no ícone do canto superior direito. Se selecionar a opção e-mail, escreva o endereço do destinatário, edite o seu e-mail e toque em Enviar. Se optar por Imprimir ou por criar uma versão PDF do seu menu, toque em Imprimir.